Amigo locutor Amigo da TV Eu conto com você Naquela vez a meus olhos na terra Que chamam por ela Que choram por ela Eu sei que ela vai perceber A dor deste meu coração Nas ondas do rádio e TV Gritando em meu peito Gritando em meu peito Vai ser videotape de amor Lembranças da nossa paixão Se esta canção que o cantor Tocar em seu coração Tocar em seu coração Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Amigo locutor Eu peço por favor Ao que não rola Nessa música dela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Eu conto com você Eu conto com você Aquela vez Vai canção Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Como é bonito Ver deitado Ao nosso lado O seu laje é rir Jogado Sobre a minha calça E ver o nosso amor Refletindo no espelho E o seu batom vermelho Tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado Que chiclete Seu amor pintando sete Sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo Eu te amo Eu te amo Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez Que esta noite É nossa primeira vez Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez Que esta noite É nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lanche e jogado Sobre a minha calça Sentindo Comemoremos a primeira noite Juntos com abraço apaixonado E bombons de souvenir Eu vou pedir a minha calça Eu vou pedir a conta Eu vou pedir a minha calça Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva sou eu e você Quando a gente se viu pela primeira vez Foi tão lindo Quando a gente se amou pela primeira vez Foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer E uma forte emoção me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei Me entreguei demais Quando a gente se viu pela última vez Eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Com uma pluma solta no ar Plutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No alto e dor da praça Escreva-me uma carta No sul dos jornais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No alto e dor da praça Escreva-me uma carta No sul dos jornais Quando a gente se viu pela última vez Eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Como uma pluma solta no ar Plutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No alto e dor da praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama Veio vindo do horizonte Trazendo alegria, chega que me faz sonhar Ouço passos na escada, noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Ouço passos na escada, noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não, nada não, sou feliz assim Ela trocou em mim, está em mim, dentro do coração Mas não tem nada não, nada não, sou feliz assim Ela trocou em mim E a rotina começa de novo na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer Que o desejo de novo em meu peito aceite a vontade E pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo sem eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E o desejo de novo em meu peito Acende a vontade E pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo sem eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo sem eu e você no paraíso Tudo sem eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar No domingo a gente volta A chorar Quando te bater a solidão E você fizer amor Pensando em mim Quando as fugas te tentarem Dizer que não Pode vir me procurar Que eu digo sim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem Vem sempre que me procurar Vem sempre que me procurar Vem sempre que me procurar Eu te amo Eu te amo Eu te amo mesmo assim Vem sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar, meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobrir que não tem sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar uma lágrima no fim Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro E dê por favor E dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja o dono do seu coração Se entende de vez, vem comigo Esquece esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você, amor com você, amor com você. O meu corpo necessita desse amor, quero ter essa emoção, sentir o teu calor, fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento, Ah, eu quero conhecer você por dentro, me dê por favor uma chance, quem sabe com jeito eu alcance a tua emoção, quem sabe eu até seja o dono do teu coração. Se empregue de vez, vem comigo, esquece esse jeito bandido de sentir prazer, Preciso fazer do meu jeito amor com você, amor com você, amor com você. Preciso fazer do meu jeito amor com você, amor com você, amor com você. Quando você me encontrar, não tenha receio de dizer alô, não mude seus olhos pra outro lugar, não fique com medo. Quando alguém te perguntar, se eu sou ainda o seu grande amor, Responda apenas que não vai contar, os nossos segredos. Deixa a dúvida no ar, pra ninguém saber o que aconteceu, o amor de repente irá voltar, pra convencer você e eu. A gente não foi feliz como podia ser, perdemos tempo no tempo, Quando aprendi a te conhecer, notem que era só fingimento. A gente não foi feliz como podia ser, perdemos tempo. A gente não teve culpa se a sorrida, achou pra nós a saída. A vida passa e neste vai e vem, amores são coisas da vida. Deixa a dúvida no ar, pra ninguém saber o que aconteceu, o amor de repente irá voltar. A gente não foi feliz como podia ser, perdemos tempo no tempo, A gente não teve culpa se a sorrida, achou pra nós a saída. A gente não teve culpa se a sorrida, achou pra nós a saída. A vida passa e neste vai e vem, amores são coisas da vida. 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 De você Dessa vez Tenho razão De não querer Voltar atrás Você passou Dos limites Seu ciúme foi demais O amor é perigoso Pra quem só quer guerrear É arma poderosa Na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz no amor Os dois tem que ceder Não vou ficar Até amanhecer De cara amarrada Brigando com você Tô noutra praia Mudei de opinião O amor é coisa boa Se pros dois for muito bom Se vier Venha sorrindo Me conquistar Me pertencer Não vou ficar fingindo Que aceito tudo de você Dessa vez Dessa vez Tenho razão De não querer Voltar atrás Você passou Dos limites Seu ciúme Foi demais O amor é perigoso O amor é perigoso O amor é perigoso E o amor é perigoso Para se ter paz no amor O amor é perigoso Os dois tem que ceder Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada Fica comigo, me chama de amigo E diz que não vai se casar E nem pensa nisso, não quer compromisso Que o lance dela é só namorar Mas morde o meu beijo com tanto desejo Que eu chego a pensar que é paixão Ela transa comigo, mas foge do meu coração E vai embora, dizendo é hora De rir, mas logo a gente se vê E quando a saudade trouxer a vontade Eu volto a ligar pra você E depois quando o dia se afasta Quem vem me abraça é a solidão Ela transa comigo, mas foge do meu coração Ela transa comigo, mas foge do meu coração No fim de semana não sei se me engana Se foi dormir nos braços de alguém Só sei que enquanto eu fico esperando Não faço mais amor com ninguém Em meu pensamento, a todo momento Eu quero essa louca paixão Ela dança comigo, mas foge do meu coração E vai embora, dizendo é hora De ir mais logo a gente se vê E quando a saudade nos der a vontade Eu volto a ligar pra você E depois quando o dia me se afasta Quem vem e me abraça é a solidão Ela dança comigo, mas foge do meu coração Ela dança comigo, mas foge do meu coração Ela dança comigo, mas foge do meu coração Amor, eu já tentei, mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Cuidando porrada, cuidando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, me defendendo, o povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito, transforma em prato Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe porrada, quebrando tudo Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Cuidando porrada, quebrando tudo Cuidando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, me defendendo, o povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito, transforma em prato Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Pai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Pai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Vou à procura de uma namorada Que me dê tudo com bastante amor Que fale manso toda delicada Um anjo de pessoa, uma flor Jeitinho doce de moça brejeira Inteligente, prendada e gentil Pra ser a minha fiel companheira Pra ser a minha mulher nota mil E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Gemendo, pedindo Chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Moleza já era Tem que ser uma fera Pois eu sou animal Moleza já era Tem que ser uma fera Pois eu sou animal Ou à procura de uma namorada Que me dê tudo com bastante amor Que fale manso toda delicada Um anjo de pessoa, uma flor Jeitinho doce de moça brejeira Inteligente, prendada e gentil Pra ser a minha fiel companheira Pra ser a minha mulher nota mil E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Gemendo, pedindo Chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Moleza já era Tem que ser uma fera Pois eu sou animal E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Gemendo, pedindo Chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Moleza já era Tem que ser uma fera Pois eu sou animal E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Gemendo, pedindo Chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Ai de ti, ó meu amor Sempre as notas da canção Vem te vir, ó meu, vem te vir Brilho frágil de emoção Na alegria das manhãs Vem te vir, ó meu, vem te vir Vem te vir, vem te vir Vem te vir, vem te vir como verão Vem te vir, ó meu, vem te vir, ó meu amor Vem te vir, ó meu, vem te vir 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 Tua livre, porém, Deus já fiz Pousa no meu coração Vem te vir Vem te vir Vem te vir, Correana Tua livre, porém, Deus já fiz Pousa no meu coração Vem te vir Vem te vir Vem te vir, Correana Tua livre, porém, Deus já fiz Pousa no meu coração Vem te vir Vem te vir Vem te vir Tua livre, porém, Deus já fiz Pousa no meu coração Vem te vir Vem te vir Vem te vir Tua livre, porém, Deus já fiz Pousa no meu coração Vem te vir 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 Eu quero no apogeu dos teus braços Ter a minha paz Eu quero ser a fonte de carinho Que te satisfaz Eu quero apenas ser sua metade Poder te completar Eu quero ser o amor da sua vida E nada mais Eu vejo a chuva caindo sem parar Sem perceber uma lágrima cair do meu olhar Estou morrendo pouco a pouco triste Sem você Por dentro eu me sinto tão triste e tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim Não faz assim comigo A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chupa de lágrimas Molha o meu coração Por dentro eu me sinto tão triste e tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim Não faz assim comigo A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas Molha o meu coração A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas Molha o meu coração Chuva de lágrimas Chuva de lágrimas Molha o meu coração Qualquer dia desse alguém vai levar meu corpo em sua casa Para que você abrace os meus vestes da última vez Já estou ouvindo você me gritando e pedindo desculpas Pedindo perdão por todas as coisas que você me fez Andei pelo mundo feito vagabundo Tentando esquecer Mas infelizmente Mas infelizmente a todo momento te via Querida Agora voltei para este lugar E aqui eu me pido E lhe ofereço E lhe ofereço Um restinho de vida Aqui desta casa Onde era minha Fui mandado E lhe ofereço Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelos nossos filhos Me atenda agora Não deixe que eles Não deixe que eles vivam separados Pensam sempre unidos Despede cantando Quem morre te amando E quem foi seu marido Aqui nesta casa Onde era minha Fui mandado embora Pelo amor de Deus Pelos nossos filhos Me atenda agora Não deixe que eles Vivam separados Pensam sempre unidos Despede cantando Quem morre te amando E quem foi seu marido Deus fez o céu Fez o mar E deu pra noite A lua Em sete dias criou As maravilhas do mundo Mandou um homem pra terra Mas tão só ele ficou Viu que faltava uma coisa Fez a mulher Essa flor Ela nasceu com a magia Do encanto E de um arco-íris linda Despertou E no paraíso E no paraíso Fez sua morada E a primavera toda Perfumou E o homem que estava ali sozinho Numa tarde Numa tarde Aquela deusa encontrou Ela correu Ela correu Abriu seus braços Pra ele E sem ela Nunca mais Ele ficou O que seria A do homem Se lhe faltasse Esta flor Mulher Não existiria Poesia Pois ela é a musa Que o poeta quer Ela é uma coisa divina A obra mais prima Que Deus inventou A mais bonita é a escultura Doce criatura Mulher É amor Ela nasceu Com a magia Do encanto E de um arco-íris linda Despertou E no paraíso Fez sua morada E a primavera Toda Perfumou E o homem Que estava ali sozinho Numa tarde Aquela deusa encontrou Ela correu Abriu seus braços Pra ele E sem ela Nunca mais Ele ficou O que seria A do homem Se lhe faltasse Esta flor Mulher Não existiria Poesia Pois ela é amor Que o poeta quer Ela é uma coisa divina A obra mais prima Que Deus inventou A mais bonita é a escultura Doce criatura Mulher É amor Só agora eu pude ver Só agora eu pude ver Tarde demais Tarde demais que te perdi Que eu deixei você sair A minha vida A minha vida Difícil admitir Que já não tem o seu amor Que minhas chances Que minhas chances já passou Não tem saída Por tantas vezes Por tantas vezes eu te fiz chorar Eu tinha todo o seu amor Eu tinha todo o seu amor You are right Eu tenho todo o seu amor Eu deixei você sair Mas eu te fiz chorar, feri teu coração E quando precisou de um bom amigo eu disse não Agora descobri que não dá pra voltar atrás Já não tem solução, tarde demais Eu tinha todo o seu amor dentro do meu peito Mas eu não soube dar o amor qualquer vez Só hoje eu sei que te perdi, amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você sou eu Eu tinha todo o seu amor dentro do meu peito Mas eu não soube dar o amor qualquer vez Só hoje eu sei que te perdi, amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você sou eu E o culpado de não ter você sou eu Na janela do meu quarto eu vejo você sozinha Eu também aqui estou morrendo de amor querendo te ter Você finge que não me vê Disfarça e vai tirando a roupa Eu aqui na soledade Pergunto pro meu coração O que preciso fazer pra deixar de ser só seu amigo O que preciso fazer pra ter você aqui comigo Eu quero ser seu amigo Eu quero ser seu homem, ser sua paixão Eu quero ser o dono do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Nada mais Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós O que preciso fazer pra deixar de ser só seu amigo O que preciso fazer pra ter você aqui comigo Eu quero ser seu homem, ser sua paixão Eu quero ser o dono do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós Eu quero ser seu homem, ser sua paixão Eu quero ser o dono do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós Oh, 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 oh Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós, tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Respo uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está no meu viver Tudo ainda está do mesmo jeito Não percebimarks que escolhemos Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos a noifogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos a noifogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma O põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu Debruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me ataca Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas sei que posso esquecer nossos momentos Me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama esse amor E o amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você E quem sabe descobrir que eu sou você Tudo em você Tudo em você me ataca Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas sei que posso esquecer nossos momentos Mas sei que posso esquecer nossos momentos Pois quem ama esse amor Pois quem ama esse amor Quer muito mais